Olha os jogadores entrando Grava o jogo aí, Vinicius Grava o jogo aí, ficou vazio Estou na final das Champions Tomou o pau do jogo Olha os caras pirados, que vai tomar um pau Não sei se eu vou passar Minha escalação é fera Olha lá Miranda Miranda tá aí Eu só tenho Miranda Clético de Madrid, Bayern Final da Champions Comentar isso a Vinicius e o Anderson aqui no toque do controle Não dá pra ver nada Campeone Rolou a bola aí, começou o jogo Vai dar, pensando que os caras estão de brincadeira Os caras só deixaram você te emocionar um pouco Balão Vou voar O Duda já tá com medo já Agora é gol Olha o gol Deixa, deixa, deixa Deixa já Agora é final O Duda já vai tentar buscar a taça lá na casa dos caras ainda O Duda já vai tentar buscar a taça lá na casa dos caras ainda Fida Tomando pressão aí dos caras Tá com medo, Dan? Tá com medo, Dan? Tô nada Tá de boa Tranquilo, treinador tranquilo Ele é espero de bom jogo Olha o goleiro O goleiro de novo já O goleiro de novo já tentado O goleiro de novo já tentado O goleiro de novo já tenta O goleiro de novo já tentado O goleiro de novo já tentado Vamos ver então Tá sentindo que os caras vão fazer gol ainda Vai levar pros pênaltis? Tá sentindo que os caras vão fazer gol ainda Quase é você do juiz agora? O juiz ia dar pedido Bota aí a gente pedido O juiz foi o juiz agora? Final da Champions Nossa senhora, essa touca da que você tomou É pra fazer Gol É dedo do treinador Ataque total, falei Tá lá Vamos ver o gol dos caras Tá lá dentro Onde? Falcão Novo dele Põe o mundo Marçando Na rede Que jogada Espeitacular Manda de câmera Cadê a batida no campo? Pulaço Mas tem jogo ainda Adrino Vem pro jogo, Adrino Vai aquecer Chamou a área Vem pro jogo, Adrino Manda de câmera O que é o Rooney? Olha o Rooney aqui, não faz arte não. É o Roby. É o Roby. É o Roby. O moleque faz uma grande beleza. É o treinador, trocou. O treinador trocou. O time foi trocado agora no Atlético de Madrid. Tia! Afasta! Afasta! Acabou! É campeone. 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 Olê. 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 Em cima do baia de Morique. Campeones. 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 Não. Quisem são. Meu. Parou. Tito. Pra Madrid. Oro. Campeones. Oro. Campeones. Oro. gado. De Madrid. Depois dessa brainpen. Pele. Levanta taça da João Mobil. Campeão. Tire. Campeão Atlético de Madrid. P peuão. 21, foi apredejado do seu carro ontem, não foi? Cadê você, macho?